Música 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 Ipe mi majoda bipe aja ni wajule olonumi Ipe mi majoda bipe a gutoni wajule olonumi Música O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, my God, oh, my God I want you and any people you want you to do excellent Any little wire, any little more, you want you to shave I'm sorry, it's good, you want my man to get more So, baby, let go, let go, let go, let go, let go I am fall over, you will be my son I am fall over, oh, my God I am fall over, oh, my God Oh, my God, oh, my God Emi, 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 Emi Emi, Emi Olua, Emi, Emi, Bangan, Olua, Cheiloré Otec, Kifo, Duzoukou, Mamami Otec, Emi, Ako, Peku, Shumwaya Otec, Emi, Ayo, Peku, Shumganga Otec, Emi, Siyo Motez, Wadu, Inan, Anan Otoquezi, Otoquez, Motez, Motez, Motez Olua, Emi, Ayo, Poeku Olua, Emi, Ayo, Peku, Shumwaya Otec, Emi, Ayo, Peku, Shumwaya Olua, Emi, Ayo, Peku, Shumwaya Música Música O que é que você quiser fazer essa palavra? Espere que você quiser, quem quiser? Se for sem mim, se for sem você Se for sem essa palavra Se for sem você 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 Acedida para acontecer Você devia colocar Música 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 O que é que é que é que é isso? o que o nil é litora omba da tioti chê oi chê sime sime a bojê foch ok kini com a ja de avanti oriê one de ma peziria si lele me pego koutou tiko konek beba risotê ma foch ok koutou tiko konek beba risotê Tô lhe bem-moura, um mori a um baba Chope, um mundo da sítio, tô lhe bem-moura Tô lhe bem-moura, um mori a um baba Olha para o wi-pe, e minha grande body for Jesus Na e-me, e minha grande body for Rua 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 Obrigado. 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 1, 2, 3, GO! 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 1, 2, 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 GO! Vamos lá, vamos lá. Bojão, Jukon, Kosa, Madi, Sofão, Ripei, Bami, Nino, Ovo. 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 Bami, Nino, Ovo.